Música Telespetadores, hoje em loram entidades importantes, e a presta homenagem ao bispo de Ocese Baukau do Pasígio do Nascimento na BNC Mate, Tauhele e a Catedral dele. A toda a informação com a nova situação, são ricos, ora cidadão, e a on a Catedral dele, o jornalista Gêmen, Natalino de Jesus. Natalino, onde está a situação a Catedral? Natalino, onde está a Catedral? Natalino, onde está a Catedral? Natalino, onde está a Catedral? Obrigado, Vanessa. Boa noite, bom ouvintes e telespectadores. Obrigado, Vanessa. 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 Seu alô tinha igreja, igreja, ou catedral, ou qualquer união de Arandunic. E o senhor não tinha preparado na fatem, tinha informação na BEMC. E ouvintes, não telespectadores, Zemanian. E o senhor não tinha que informar na fatem, mas o senhor não tinha que falar. Obrigado. 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 Obrigado, Natalino.